Olá, olá meus queridos, tudo bem? Vamos agora falar a respeito de uma marca que atualmente eu estou testando aqui e está dando certo, não estou reclamando A marca está muito boa até o momento, até mesmo aí o mais baratinho deles Por que gente isso aí? Porque simplesmente se for ruim gente, se travar, se acontecer de errado Eu vou estar aqui falando para você, como você sabe, eu não tenho, eu não tenho nenhuma parceria com ninguém Nem muito menos com o tipo de marca de aparelho, tá bom? Não tenho parceria, não faço por causa disso aí Certo? Porque simplesmente... E se eu fizer algum dia alguma parceria, não terei nada de calabouca, nada de rapreso com essa parceria minha Porque simplesmente o meu canal sempre existiu para falar a verdade e a verdade tem que ser dita INX Plus, toma vergonha da sua cara e pensa nisso aí gente Não é questão de funcionamento não, eu estou falando aqui de dois aparelhos O INX Plus normal, né? Basicamente normal Que eu te falo aí que fiz vídeo aqui te mostrando já dele, funcionando, é, funcionando assim, entre aspas Mas já fiz vídeo dele aqui Estou testando ele, coloquei no quarto da minha esposa um ali para testar Está muito bem até agora, já tem alguns tempos já que está funcionando bem Sem reclamar? Não tenho nada a reclamar até o momento Trava, trava Tudo trava, gente Tudo trava, dá uma travadinha aqui, não atrapalha assistir tranquilo Ah, mas quando trava assim demais que não dá para assistir Eu vou lá, faço o correto, vou ensinar você no próximo vídeo Muitas vezes essa correção, ela resolve todos os problemas do seu aparelho Então, vamos lá INX Plus Pro Ultra HD 8K 8K Não temos ainda operador aí 8K no Brasil Nem 4K, até imagina 8K Né? É uma coisa que eu acho assim Por quê? Pra quê? Né? A partir de 97 dólares, lá no Paraguai Estou falando do preço do Paraguai Né? Do preço do Paraguai Ele está aqui 513 dólares Não vou mostrar aqui, lojas aqui, porque eu não estou pagando para ninguém Ninguém paga para isso Ele está a partir de 513 reais Olha só O INX Plus normal Esse que eu estou testando aqui em casa Ele custa o INX Plus Ultra HD 8K também, segundo eles Mas é muito bom a imagem dele, tá? Eu gostei A partir de 52 dólares Que o valor custa a partir de 275 reais Como? Que é um aparelho para o outro É o dobro Dobro não, mais do que o dobro, né? Mais do que o dobro Então como que isso acontece, gente? INX Plus Toma vergonha nessa cara sua Ah, mas ou você está com o pensamento futuramente De abandonar esse INX Plus normal aqui Porque que está barato 275 Aqui estou dizendo o preço no Paraguai Tá bom? Você que comprou dele aqui a 400 reais, 500 reais É mais que certo você comprar Aqui lá no Paraguai está custando 275 reais Aí tem o serviço do atravessador Da pessoa que vai lá buscar Os gastos Hospedagem O frete Às vezes Para o cara mandar pelo correio Enfim Tudo isso é colocado no papel Ah, mas eu quero pagar Vai lá no Paraguai Compre você e pronto Resolve o seu problema E você paga esse preço aqui, tá bom? Mas lá no Paraguai está custando 275 reais Tá bom? E o INX Plus Stick V2 Ultra HD 4K 290 reais O Stick, que é uma coisa que eu não gosto desse trem Não curto isso Nunca curti De forma nenhuma Eu nem pego isso para vender Esses sticks, esse negócio assim Chromecast, essas porcaria Para mim não vale nada isso Não curto Ele está custando 290 reais Está custando mais do que o INX Plus normal E vamos agora para os modelos INX Plus Sat 306 reais Tudo bem É um preço bom Né? Para o aparelho Eu não vendi nenhum até hoje Eu vou te falar porquê Vendi nenhum E o Netline Essas coisas ficam a boca Ó Tem INX Plus no Paraguai Custando 306 reais No Paraguai Loja Mega Eletrônicos Né? Entre outras coisas aí Tem loja, gente Lá Que está sentando a faca Sem dó, tá? Você pode ficar tranquilo Eu vou sentar a faca sem dó E tem o INX Plus Que é 275 reais Oito ofertas A oferta mais em conta aqui Deixa eu te ver Se eu ver você aqui 280 reais 270 reais 75 E temos aqui Pá Acabou Então, gente É um aparelhozinho bom? É um aparelho bom Não tem nada reclamado do INX Plus Mas essa diferença de preço Está muito grande Muito grande mesmo Pelo mesmo Mesma marca de aparelho Um aparelho que você compra no Paraguai Por duzentos e poucos reais Gente, eu sou sincero com você aqui Na verdade Esses aparelhos caigatos Eles não deveriam ser mais do que Quatrocentos reais Quatrocentos dólares Dólar É Quatrocentos reais no Paraguai Nenhum deles Ó, o cara tem que atravessar Trazer pro lado de cá Instalar Decorre o risco de não ter seguro Segurança De Não funcionar bem Então Existem aparelhos que estão se achando Que são os bambambam da história E o que está acontecendo com o INX Plus INX Plus Toma vergonha nessa cara sua E melhora esse preço Estou dizendo a você Que não pode ter Que tem que ser igual Mas, pô Seiscentos reais Um aparelho seu lá no Paraguai Que é o mesmo servidor do outro Seiscentos reais O cara pra revender esse trem aqui Tem que revender a novecentos O preço de um HTV Toma vergonha, INX Plus HTV está no mercado Tem tempo já Você vem vendendo o negócio Por seiscentos conto O cara tem que vender um aparelho INX Plus Por novecentos Pra ter um lucrinho De duzentos reais Ah, mas por que você tem lucrinho De duzentos reais Toma, amigo Você pega o seu aparelho Vai lá no Paraguai Pega o seu carrinho Vai no Paraguai Compre o aparelho lá Você vai comprar um aparelho De seiscentos conto Lá no Paraguai Paga frete Atravessador Seus gastos Vai pra setecentos conto Né, setecentos conto Ou mais Ou mais Se você for comprar um aparelho Tá, gente Aí você vai Vender um aparelho por setecentos reais Cabeça dura Hein Se você quer comprar um aparelho barato Vai no Paraguai Compa você Compa no site Toma pernada Faz o que você quiser da sua vida Infelizmente eu tô aqui pra ajudar Pra orientar Ah, não quer comprar a cara Então compra no site Compa se você quiser comprar Quebrou a cara Perdeu o dinheiro Compa de novo Perde de novo Nós estamos aqui pra orientar Pra ajudar Pra tentar fazer você Né, não perder dinheiro Mas você quer É temoso Então compra E quebra a cara Tá bom Essa é a realidade de você Desculpa a sinceridade Mas tem gente Que paga Pra tomar prejuízo Então infelizmente Quer comprar um aparelho Dê valor Aos seus instaladores Da sua cidade Você toma vergonha Nessa cara sua Dê valor A essas pessoas Que tão aí Na sua cidade Trabalhando Porque é a mesma coisa Quando você compra algo Na internet E você deixa de comprar Na sua cidade Você está valorizando O povo de fora E o dinheiro Que tava dentro Da sua cidade Ele sai Da sua cidade E vai lá pra São Paulo Pro Rio de Janeiro Afora As cidades Grandes Só ficam maiores E a sua Interiorzinho Fica do mesmo jeito Porque em vez De você valorizar Aos vendedores Aos comerciantes Aos instaladores Da sua região Você valoriza São Paulo Rio de Janeiro E assim vai A sua cidade Continua a mesma E São Paulo Sempre crescendo Sempre Né E assim por diante Então meus queridos É Esses valores Que eu falei Com você aqui São preços Do Paraguai Mais uma vez Repetindo Do Paraguai Estou dizendo aqui Que a INX Plus Tem que tomar vergonha Na cara E fazer uma correção Nesses preços Aí Porque é impossível Eu não aceito Eu não concordo Esse preço Do INX Plus Pro E nunca vou comprar um Nunca Nunca Eu nunca Pego 600 reais E compro No INX Plus Pro Por mim Fica lá Morre lá Morra falar Não compro Ah é lançamento É Não sei o que É INX Plus Tá bom Então meus queridos INX Plus Resolve isso aí Meu querido Porque ó Tá feio Tá O preço desse bicho Que tá feio Tá horrível Preço horrível Padrão Tá fora Totalmente fora de padrão Eu não sei se são vocês Ou não sei se são os comerciantes Aí do Paraguai Que querem lucrar Por ser um aparelho Lançamento Parto Beleza Aí joga o preço Lá em cima Certo Mas eu acho que a marca Também tem que fiscalizar O preço que eu sou vendido Porque senão Ela deixa de vender É o meu ponto de vista Então meus queridos Vamos ficando por aqui Um grande abraço A todos Espero ter ajudado você Se você concorda Com a minha opinião Sobre Esse X Plus Pro E esse X Plus Normal A diferença de preço Tá o dobro Né Dobro de valor Então Deixe aqui nos comentários Tá bom Pra ver aí Se a gente pensa igual Muito obrigado a todos E show